Tá desesperado em matemática? Não sabe nem por onde começar as questões para a PM São Paulo? Tá pensando em desistir? Calma, esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu vou te dar umas dicas sensacionais. Mas antes, pessoal, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações para receber conteúdos como esse, tá legal? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar das 5 questões essenciais para a prova da PM São Paulo. Essas 5 questões estarão na sua prova, eu tenho certeza disso, tá? Marado, por que você tem tanta certeza? Isso daí é caô, mentira, isso não vai acontecer, isso não vai servir pra mim, eu não tenho jeito. Tem sim, gente. Tanto tem jeito que você vai ver agora mais um caso de sucesso do Método MPP. Conheci o canal faltando uma semana para a prova da PM São Paulo e obtive o resultado logo de cara. Das 12, acertei 10. Obrigado, mestre. Rafael Vinícius Pereira Oliveira. Olha que sensacional, galera. Olha o método MPP. Isso daí é um caso de sucesso. MPP. Olha que maneiro. Eu tenho certeza que o próximo será o seu, porque se você seguir um método, isso irá acontecer, eu tenho certeza. Show de bola? E passando aí, minhas redes sociais, Instagram, Facebook, troca o like, sigo de volta lá no Instagram, então fala com a gente. As do Marcão, Marcão MPP e o Facebook é Marcão. Então, segue lá também e vamos começar. Pessoal, eu estou um pouco resfriado, então minha voz está até meio estranha. Mas enfim, vamos lá. Apareci aí. Pessoal, sempre no Método MPP nós falamos que a primeira coisa que você aprende no método é o que nós chamamos de Método dos 50. O que é isso, Renato? O Método dos 50. Só de ler o problema já é 50%. Nós vamos ver o que consiste o Método dos 50. Consiste que só você, só de você ler o problema, você já tem 50% dele. Mas para isso, é só você seguir isso aqui, sublinhar. Vamos lá. É muito simples o Método dos 50. Em uma casa, a área, sublinhei, de um quarto é dois terços da área da sala. Então eu sei que o quarto é dois terços da sala. Ambos retangulares e medidas indicadas nas figuras. Nessas condições, pode-se afirmar que o perímetro do quarto em relação ao perímetro da sala é... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, a questão está trabalhando com área e perímetro. É isso, a questão está trabalhando com o que? Área e perímetro. Deixa eu botar aqui a tela completa para você visualizar melhor. Tá? Botar a tela completa, simbora lá. Vamos lá. O que diz aí para a gente isso, pessoal? Simbora. Vamos lá. Ó, aqui gente, em uma casa, a área de um quarto, tá, tá, tá. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que perceber é que a sala são 24 metros quadrados. Então o quarto é dois terços. Então a área desse quarto, pessoal, vai ser dois terços de 24. Dois terços de 24, ok? Gente, deixa anotado aí. Fração. Sempre que aparecer da, de, do, multiplicou. Deixa anotado isso aí, ó. Dá, dá, dá e do, fala comigo, multiplicou. Tudo bem? Sempre que aparecer da, de, do, multiplicou. Então você vai substituir aqui. Vai ficar como essa brincadeira? Vai ficar dois terços vezes 24. Dois terços vezes 24, eu posso cortar o 24 com 3. Isso dá 8. Vezes 2, isso daí dá 16. Então, a área do quarto, galera, são 16 metros quadrados. Tudo bem? A área do quarto é essa. 16 metros quadrados. Essa é a área do quarto. Maravilha? Então, já tô caminhando aí. Você dá seu pause, dá teu print. Eu vou apagar isso aqui pra gente condicionir, fazer as coisas. Tudo bem? Você dá seu pause, dá seu print. Vou apagar aqui pra gente conseguir fazer. Então a área é 16 metros quadrados. Pessoal, eu preciso achar o perímetro do quarto da sala. Pra achar o perímetro da sala, eu preciso, você sabe que precisa, desse pedacinho aqui, né? E isso é fácil de achar, por quê? Eu vou chamar de x. Quando você fizer 6 vezes x, isso tem que dar 24, porque a área, a área do retângulo é base vezes altura. Então x vai ser 24 dividido por 6. Daí você tem que x é igual a 4 metros. Então aqui vale 4 metros, ok? Tudo na paz? Ali vale 4 metros. E vou fazer a mesma coisa aqui, que eu tenho a área, que eu vou chamar de y, por exemplo. Vai ficar 5y igual a 16. Por quê, Renato? Base vezes altura. E y é 16 divididos por 5. Daí você vê que y é 3,2. Tudo bem? Então aqui vale 3,2 metros. Ok? Agora, pessoal, dá pra achar o perímetro do quarto da sala. Fácil. Vamos lá. Vamos achar aqui o perímetro da sala. Da sala, primeiro. Perímetro... Da sala. Vamos lá. Perímetro da sala. Vamos achar isso daí. Como é que fica o perímetro da sala aqui, meu povo? Perímetro da sala, gente. Como é que você vai fazer pra achar o perímetro da sala? É simples, ó. Perímetro da sala... Deixa notado aí que sempre que você for achar o perímetro de retângulo, ainda mais na Vulesp, é duas vezes a soma das dimensões. Então o perímetro da sala vai ser duas vezes a soma das dimensões. Uma é 6 e outra é 4. 6 mais 4. Mas, Nato, eu aprendi que é a soma de todos os lados. Gente, é a mesma coisa. Só que pra Vulesp é melhor você saber isso pra você não errar. Tá bom? É muito mais prático nas questões. Então isso daí fica duas vezes 10, que dá 20 metros. Esse é o perímetro da sala. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que achando o perímetro do quarto. Tudo bem? Vamos lá. O perímetro do quarto. Vamos achar aqui comigo o perímetro do quarto. Olha que legal. O perímetro do quarto, como é que fica? Perímetro do quarto. Duas vezes a soma das dimensões. Duas vezes 5 mais 3,2. Sempre assim, tá? Pra achar perímetro do retângulo na Vulespa. Muito melhor. Você vai ganhar muito tempo, tá? Escuta o que eu tô te falando. Duas vezes 8,2. Isso daí dá 16,4 metros. Ok? Aí o que ele pediu, galera? Ele perguntou. Nessas condições pode-se afirmar que o perímetro do quarto, em relação ao perímetro da sala, o que acontece? É menor, né? Pra você achar o quanto é menor, basta você pegar 20 e diminuir de 16,4. Isso daí vai dar 3,6 metros menor, né? Porque é menor o perímetro do quarto. Então qual é o meu gabarito? Gabarito, letra, D, Marco V da Vitória. Show? Questão com muitos processos, mas simples. Isso sempre cai. Isso vai cair na tua prova. Show de bola? Beleza? Achei a área. Fui achando ali as dimensões e fui se embora. Maravilha? Então se embora pra próxima. Dá teu print aí. Vamos pra próxima, ó. Outra questão que vai cair, com certeza, pessoal, é a questão de porcentagem. Tá legal? Então, questão de porcentagem, com certeza estará presente na sua prova, tá? Então vamos lá, método de 50 sobre A. Um eletricista usou 60% de um rolo de fio de cobre para fazer uma determinada ligação. Em seguida, usou 25% da quantidade de fio que restou. Então ele usou do restou. No rolo, para fazer 10 ligações iguais, utilizando 80 centímetros de fio em cada uma. Tá? 10. Esse rolo tinha inicialmente uma quantidade de fio igual a... Aí vai ser... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Então vamos aqui na humildade, ó. Qual é o total, galera? Eu não sei. Justamente o que eu quero. Mas eu sei que ele usou 60... Para uma determinada ligação, ele usou 60%, ok? Consequentemente, restou... 40%. Choribola? Ele usou 60, restou 40. Deixa eu até escrever isso aqui, que aí fica melhor pra você ver, ó. Ele usou 60% e restou 40%. Tudo bem? É isso. Aí agora, pessoal, vamos lá. Em seguida, usou 25% da quantidade que restou no rolo para fazer 10 ligações. Então, daqui, do que restou, ele usou, gente, 25% para as 10 ligações iguais. Cara, então você vai ter que achar 25% de 40%. É muito fácil. Por quê? Para achar 25% de qualquer valor, é só você pegar o valor e dividir por 4. Ou seja, ele usou, na real, 10% depois, para essas 10 ligações iguais. E esses 10%, ele fez 10 ligações iguais a 80 centímetros. Ou seja, 10 vezes 80, 800 centímetros, corresponde a 10%. Ué, por quê, Renato? Ué, pensa comigo. Olha o que ele falou ali, ó. É, usou 25% da quantidade de fio que restou no rolo para fazer 10 ligações, utilizando 80 centímetros de fio em cada uma. Então, se foram 10 com 80 centímetros, qual foi o total de centímetros dessas? 10 vezes 80, 800. E esses 800 centímetros, eles correspondem a quantos por cento? A 10%, que foi o que restou. Tudo bem? Foi o que ele falou. Daí, o total é X, que sempre é 100%. Deixo isso guardado. Show? Corto o zero e multiplico a cruzada. Vamos lá? 1 vezes X dá o quê? X, 800 vezes 10 dá 8 mil centímetros. Então, o total são 8 mil centímetros, ok? Mas, está aí metro total. Então, eu vou ter que passar de centímetro para metro. Para isso, é simples. Basta você lembrar aqui, metro, decímetro e centímetro, né? Você está no centímetro e quer voltar para o metro. Você esquece o centímetro e conta. Basta voltar duas casas. Então, está aqui o 8 mil. Nós temos que voltar duas casas. Uma, duas. Quanto é que dá essa brincadeira? Dá 80 metros. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marco o V da vitória. Essa é a minha resposta. Show? Estão interessantes, né? Tinha essa pegadinha, mas com metro da MPP você não cai. Bom, se bora para a próxima. Vamos lá. Então, vamos para a próxima questão. A razão, vamos sublinhar, entre o número de litros de óleo de milho e o número de litros de óleo de soja vendidos por uma mercearia, nessa ordem, foi de 5 sétimos. Então, sublinhe aí. Se o número total de litros de óleo foi 288, então o número de óleos de soja vendidos foi? Que é o número de soja vendido. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Gente, já bota aí na mente o teu mantra. Qual é o teu mantra, gente? O mantra do matemático para passar para a questão de razão. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Não esquece disso, tá legal? Então, se bora. Vamos lá. Falou a razão, é uma coisa sobre a outra. Então, ele falou a razão do milho para a soja. Não, vou botar aqui o total primeiro, vou separar. Ele falou que o total foi 288, correto? E aí, ele falou a razão do milho para a soja foi 5 sétimos. Aí, ele pede quantos de soja foram usados. Então, se bora lá, fazer a divisória aqui. Para a gente seguir. Tudo bem? Então, vamos lá. Galera, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, tu vai colocar o K nos valores aqui. Show de bola? O que é o K? É a constante de proporcionalidade. É o valor que vai chegar no 288 quando somar. Então, você vai somar esses dois. 5K mais 7K igual a 288. 12K igual a 288. Daí, o valor do K vai ser 288 divididos por 12. Daí, o valor do K vai ser 24. Pronto. O total sempre é a soma de geral. Então, o valor do K foi 24 que eu somei e cheguei. Tudo bem? Agora, o que ele quer, gente? Ele quer a soja. A soja, ela é o quê? 7K. Então, a soja vai ser 7 vezes 24. Olha que lindo. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Então, meu resultado é 168. Está aí. 168, gabarito, letra D. De dado. Show de bola, né? Essa daí, a gente não pode errar a prova. E olha só, deixa eu falar com você aqui. Está vendo aqui embaixo? Aqui embaixo, eu não sei se eu falei no início, não lembro. Tem o link do material para você acompanhar. Então, baixe o material que automaticamente você já entra na lista VIP, tá? E também tem a maratona 120 horas para a PM São Paulo. Aqui embaixo, maratona 120 horas PM São Paulo. A cada 12 horas você recebe um conteúdo exclusivo no seu e-mail. Mas tente se inscrever e ficar ligado no seu e-mail, na caixa de entrada e na caixa de spam dele. Tudo bem? Não esquece disso. Simbora fazer a próxima questão. Vamos lá, ó. O que diz essa questão aqui para a gente? Vem comigo. Sabe-se que a média das idades de 10 pessoas é 25 anos. Então, a média de 10 pessoas é 25. Carlos é uma delas. Excluindo-se a idade dele, a média das idades das demais é 24. Será se a idade correta de Carlos? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Esse tipo de questão, o Unesp adora. Como é que você faz esse tipo de questão? Vem pra cá. Primeiro você pensa na média dos 10, tá? Média dos 10, ok? Sempre primeiro você pensa na média dos 10. Como é que é que você vai fazer para encontrar a média desses 10 caras, pessoal? Para encontrar a média desses 10 caras, sabe o que tu faz? Deixa eu sair daqui para ficar com o espaço livre. Sabe o que é que tu faz para encontrar a média desses 10 caras? Você soma a idade de todos eles e divide por 10, não é isso? Média é a soma dividida pela quantidade. Tu vai somar a idade de todos eles, 10, e vai dividir por 10. Quando tu fizer isso, isso vai dar 25. E aí, malandramente, o que é que tu vai fazer? O 10 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, a soma dos 10 é 10 vezes 25, que dá 250. Essa é a soma dos 10. Tudo bem? Está aí a soma dos 10. Agora, eu tenho uma outra média também aí. Eu tenho a média dos 9, porque tirou o Carlos, né? A média dos 9. A média dos 9, como é que faz para achar a média dos 9? Somos 9, divide por 9, isso vai dar 24. Tudo bem? Você separa a média dos 10, sai um cara. Média dos 9. Tudo bem? 9 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, a soma dos 9 vai ser 24 vezes 9. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 2, 18, 216. Então, a soma dos 9 dá 216. Galera, para achar a idade do Carlos, é muito simples agora. É só você diminuir esses dois valores. Acabou. Só fazer isso, tá? Idade do Carlos. Tudo bem? Vamos lá? Para achar a idade do Carlos, galera, é só você diminuir os dois valores. Por que diminuir, galera? Por quê? O que é que teve de diferente aí? Qual foi a única coisa que mudou? Foi a idade do Carlos que saiu. Então, para achar, a idade do Carlos é só fazer 250 menos 216. Que dá quanto? 34 anos. Essa é a idade do Carlos. Show de bola, né? Qual gabarito? Letra C. Perdão. Então, olha só, pessoal. Soma dos 10, média dos 10. Tu acha. Acha a média dos 9. Depois subtrai. Por quê? Quando tinha 10, aconteceu aquilo ali. A soma dos 10 caras inclui o Carlos. E a soma dos 9 tira ele. A diferença entre essas duas somas é a idade dele. Acabou. Matou a questão simples, sem se estressar. Vamos lá para a próxima? Simbora, para a próxima questão. Olha aqui, ó. O que ela diz para a gente, ó. O professor de matemática perguntou aos seus alunos, qual é o número que, subtraindo 7 do seu quíntuplo, resulta no mesmo que, somando 15 ao seu triplo. Os alunos acertaram e responderam o número. Ai, meu Deus. Galera, problema. Tu não sabe o número, bota X. Então, a primeira coisa que ele falou foi, subtraindo 7 do seu quíntuplo. Se o número é X, ó, vou botar o número, tá? Ele é o quê? X. O número é X. Agora, o quíntuplo dele é 5X. Então, subtraindo 7. 5X menos 7. Resulta no mesmo, ou seja, é igual, somando 15 ao seu triplo. O triplo é 3X mais 15. Show de bola? 5X menos 7 igual a 3X mais 15. Agora é só resolver o que tem X de um lado, o que não tem do outro. 5X menos 3X igual a 15 mais 7. 2X igual a 22. X é igual a 22. Divididos por 2, que dá 11. Tá aí o valor de X. Show? Então, qual é o valor de X? 11. 11, ele é ímpar. Marco V da vitória. E se bora fazer a próxima. Vamos lá? Show de bola aí? Tranquilo. Zero trauma. Probleminha tranquilo. Zero trauma. Ah, acabou. Ah, mas não vai embora não. Se você chegou até aqui, é porque você está muito interessado em ser aprovado na PM São Paulo e transformar a história da sua vida, da sua família e realizar o seu sonho. E esse curso aqui é o curso que vai mudar a história da sua vida, tá? Que curso é esse? É o nosso curso para a PM São Paulo. Tem matemática, toda a teoria de matemática, mais 4 bônus. É isso mesmo. Como é que é o nosso curso? Você vai ter um curso de nivelamento, tá? Você vai ter um curso de nivelamento para recordar toda a base. Deixa eu aparecer aqui com vocês. Vocês vão ter um curso de nivelamento para recordar toda a base da matemática, tá legal? Além disso, tem o curso teórico de matemática com todo o conteúdo e o curso com muitos casos de sucesso, como foi o caso do nosso Rafael Vinícius, né? Deixa eu ver aqui, Rafael Vinícius. Deixa eu ver se foi Rafael. Rafael Vinícius, como foi o caso do Rafael Vinícius, tá? E o diversos outros que chegaram lá, tá? Curso de matemática. E vamos ser sérios. Parar-se por aí com o método MPP, um nivelamento para você recordar a base com o método MPP, mas todo o curso focado aí no que é o Nesp de Cobra, esse já seria o melhor curso. Mas nós fomos além. Nós estamos dando 4 bônus. O primeiro bônus para vocês, ó, bônus, são 4 bônus para vocês, tudo bem? O primeiro bônus, galera, qual é o primeiro bônus, pessoal? O primeiro bônus é o curso de raciocínio lógico. Toda a teoria de raciocínio lógico é do teu concurso. É um bônus para você. O segundo bônus são 11 simulados, tá legal? 11 simulados para você arrebentar, focado na tua banca. O terceiro bônus são 8 apostilas com um total de 733 questões comentadas em PDF. E o quarto bônus você vai ficar assim, de boca aberta, né? Como se diz. Um curso de exercícios de português. Caramba, português com a professora Débora Kelmer com 100 questões da VUNESP. Tá? Se você não conhece a Débora, vai aqui no canal, procura um vídeo, tem um vídeo dela. Tá? 100 questões da VUNESP. Um curso de exercícios. Esses são os nossos bônus. Ah, mas Renato, quanto custa? Gente, o custo dos cursos do matemático para passar é zero, porque é investimento. Se nós fôssemos considerar tudo o que nós estamos lhe oferecendo, olha pra cá. O módulo de matemática, 149,90. O de raciocínio lógico, 149,90. Os 11 simulados, 134,90. Oito apostilas, 149,90. Curso de exercícios da VUNESP, 134,90. Num total, pessoal, o seu investimento total seria de 719,50. Mas hoje, o seu investimento, esse valor não existe. Hoje, o seu investimento é de 10 vezes de 14,99. Gente, esse é o valor para mudar a história da sua vida com a matemática. O que você faz com 15 reais? 15 reais é um investimento para você mudar a história da sua vida na matemática e realizar o seu sonho, que é ser policial militar do estado de São Paulo. Então, galera, clica aqui embaixo, tem o link, vai lá. Quando você clicar aqui, vai ter uma aula do nosso curso lá. Então, clica lá, clica, veja essa aula. Todas essas informações que eu falei com vocês estão lá. Tem um caso de sucesso de um aluno nosso lá, tá? Pra você ver. E o método funciona. Tudo bem? Show de bola, não sou eu que estou dizendo. São os nossos alunos que mostram pra gente. E por isso, fazem com que nós continuemos. Tudo bem? Então, esse é o seu investimento. Estou te aguardando no nosso curso. Clica aí. Eu estou te aguardando lá no nosso curso pra mudar a história da sua vida. Agora, pra fechar, não podia faltar a frase. Continue indo em frente, custe o que custar. Galera, é pra frente que a gente vai. Continua indo em frente, em busca, tá? E lembre-se sempre. Se você está no time MPP, essa frase faz todo sentido pra você. O impossível é possível. Porque pessoas que, de repente, como você, achavam impossível aprender matemática, e com método elas viram que é possível. Beleza? E lembre-se também, apenas siga o método. Ok? Apenas siga o método. Show de bola? É simples. Beleza? Gente, muito obrigado a todos. Te vejo lá no nosso curso pra ajudar a te aprovar e transformar a história da sua vida com a matemática. Valeu, gente. Até a próxima. Ah, eu já ia esquecendo. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, sugestões, nós temos que conversar. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.